E aí galera, beleza? Aqui é o Daniel Chermondo, curso de guitarronline.net Vamos pra mais um vídeo aqui, mais uma aula bacana pra vocês É o seguinte, eu peguei, eu tenho uma base aqui gravada na minha Loop Station Pra quem não sabe, eu tenho um pedal que se chama Loop Station Loop... deixa eu ver se tá aparecendo aí, tá Station É o modelo RC3 da Boss Tá legal? Então anota isso daqui pra quem quiser saber o que eu uso pra gravar Tá legal? É o seguinte Eu tenho nessa Loop Station uma base que tá gravada exatamente assim, ó Lá, 1, 2, 3, 4, aí depois o Ré E faz isso daqui, na verdade Bem aqui, ele faz Lá, 2, 3, aí é um Lá Com baixo em Dó sustenido pra ir pro Ré Então é 1, 2, 3, no quarto tempo ele faz Lá com baixo no Dó sustenido, né Então coloca aqui os Slashzinhos, né E no Ré normalzinho Então é 4x4, tá legal E fica nisso daqui E não é muito diferente das músicas que a gente conhece por aí, né E aí eu tava pensando, poxa A pessoa pega um backing track ou algo, um loop gravado e tal E não sabe o que fazer, não sabe por onde começar o improviso e tal Porque existem infinidades de possibilidades pra poder improvisar, né E o iniciante fica mais perdidão ainda Porque aí ele vai pra internet, no YouTube E acha muita gente falando de usar essa pentapônica aqui Pra poder improvisar em tudo, né Claro que ela tá inserida dentro desse contexto Porque a gente tem no mundo do improviso A linguagem do blues, que é muito importante, tá Então ouçam blues, mas ouçam com ouvido crítico, né Até eu tenho um relato de um aluno meu, o Emerson Que ele falou que ele passou a ouvir a música de forma diferente Depois que ele passou a fazer o curso de guitarra online, né Com o meu suporte e tal Ele passou a... ele foi aos shows do Guns N' Roses agora No show do U2 também E se eu não me engano ele foi no show do Bon Jovi, do Coldplay E ele falou que ele começou a compreender A compreender não Na verdade ele passou a enxergar de uma forma diferente a música Por quê? Ele começou a analisar a música Não só apreciar, né A gente tem que apreciar Mas quando a gente entra no mundo dos estudos A gente tem que compreender E isso é o ponto difícil pra muita gente E aí a gente vai pra essa infinidade de materiais que a gente tem na internet E fica mais perdido do que cega em tiroteio, né Então é o seguinte Quando eu pego uma música Eu tenho que a primeira coisa a fazer É analisar os acordes Então quando eu escutei, ó Vamos rolar aqui pra vocês, ó Ó, lá Lá do baixo do sininho Ré Lá, dois, três Lá do baixo do sininho E Ré Três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Então, aqui Cabe um monte de coisa, né Então como eu tava falando O blues, ele é muito importante pro improviso Mas não só a pentablus, tá Existem várias É... Vertentes aí do blues Que a gente pode estudar Claro que a pentablus é muito usada Os líquidos de blues O jazz é muito importante De se escutar pra poder improvisar Tá legal? E também É... Tem muito da música fusion, né Que a gente consegue misturar os ritmos E trazer aí o mundo do improviso Do jazz, do blues Pro mundo mais do rock, né Por quê? Porque acontece o seguinte A gente vai pro improviso Tem algum improviso da música brasileira também Com fraseados brasileiros E é muito importante A pessoa que tá começando Entender o que é melodia E tirar melodias Tocar melodias Eu fui muito burro No meu começo Porque eu odiava tirar melodia E isso me dificultou a vida De um tanto que você não tem ideia Eu achava que era errado Tirar melodia Que eu não tinha que tirar melodia e tal Depois, estudando Eu percebi Não, peraí Eu preciso tirar melodias Não dá pra ficar sem as melodias na mão Né Por quê? Quando eu vou improvisar Eu tenho que ter guardado na minha cabeça Várias melodias É isso mesmo Então, por exemplo Melodias simples De parabéns pra você Kaiquei Balão Gigobel O hino nacional São coisas que eu tenho guardado Só aí já são quatro ideias Eu tenho Sei lá Uma infinidade de músicas Que eu tenho guardado na cabeça E aí, conforme eu vou escutando as músicas Eu vou guardando melodias Enfim E aí acontece o seguinte Como é que a gente aplica essa melodia Que a gente aprende Na hora de improvisar Aí é que entra A questão de enxergar as notas E de combinar as notas Com a melodia que a gente tem na cabeça Pra poder fazer funcionar Dentro desse esquema aqui De tocar com uma base Né Então aqui, ó Então vamos lá É Aí eu tenho Então, peraí A gente tem o Lá maior Aqui E o Lá com baixo e dó sustenido Continua sendo o Lá maior, tá? Então aqui as notas Que eu posso utilizar Que vão com certeza dar certo São as notas Lá Dó sustenido e Mi Por quê? É a tônica A terça E a terça maior E a quinta justa Do acorde aqui Lá maior, né? O Ré Mesmo esqueminha também aqui, ó É o Ré Fá sustenido e Lá É a tônica Terça maior E quinta justa Tá? Isso aqui tu aprendes No curso de Guitar Online.net, tá? Que é quando eu explico sobre tríades Então é o seguinte, ó Essas três notas pro Lá E essas três notas pro Ré Sempre vão combinar Não tem como não errar com isso daqui Tá? Então eu tô falando aqui pra iniciante É... E aí a ideia é pegar isso daqui E jogar na hora Que eu tô tocando a música Aí uma coisa que muita gente Não consegue compreender É que a música é matemática Ou seja Eu tenho quatro tempos Dentro desse compasso Aqui, ó O rock and roll Dentro desse compasso aqui E quatro tempos Dentro desse compasso aqui Então eu tenho quatro tempos Pra tocar o Lá Dó sustenido e Mi E quatro tempos pra tocar o Ré Fá sustenido lá E aí lembra que eu falei Numa aula passada Que a gente pode colocar A pentatônica aqui na jogada também Em cima da tríade Porque quem é a pentatônica Quem é a tríade de Lá? Lá Dó sustenido e Mi Aí eu faço a pentatônica Eu vou acrescentar duas notas Que é o Lá Aí eu tenho o Si Que eu vou entrar aqui Aí Dó sustenido O Ré não entra E vai entrar o Fá sustenido Pro Ré mesmo esquema Ré O Mi Fá sustenido e Pulo Sol Que é a quarta E aí vai entrar o Si E aí eu tenho Cinco notas já Pra utilizar Nessa brincadeira Além do que Eu posso trabalhar Depois com a pentablus Enfim Uma infinidade de coisas Mas vamos pegar isso daqui Tríade e pentatônica Tá legal? E aí Olha só como funciona Vou começar aqui Com a nota Lá Simplesmente E a nota Ré Já treino o Vibrado Agora eu vou trabalhar O Dó sustenido E o Fá sustenido Dó sustenido Fá sustenido Agora Mi Mi E o Lá Combina Perdão Mi E o Lá Mais uma vez Mi E o Lá Só trabalhei as três notas Agora vamos trabalhar A pentatônica Ó Peguei só o Lá E o Si Depois o Ré E o Mi Olha como combina Agora vamos fazer Lá, Si e Dó sustenido E Ré, Mi Fá sustenido Agora vamos colocar Mas eu faço o Tendido Aqui E o Si Aqui Lá Dó Três Um Dó Três Quatro Lá Si Terminei no Lá Aqui O Lá Tá aqui E o Lá Tá aqui Bora o pensamento de nota E aí Pra fechar Vou terminar no Mi Aqui Terminando no M Aqui Não vai dar tempo Se eu fizer essa nota Aí já tem que ser mais rápido Aí eu posso Aqui eu tô trabalhando uma corda só Depois eu trabalho De forma vertical Aí eu tenho Lá, Si Dó sustenido Fá sustenido E aqui Ré, Mi Ré, Mi Fá sustenido Lá, Si Aí eu já trabalho Posso pensar no Caged Mas sempre pensando em notas Um Três Lá, Si Dó sustenido É fácil Aí a tria De primeiro Começa devagar Então eu vou começar O nota por nota Lá Lá É Lá Dois Três Quatro Ré, Fé Dois Três Quatro Lá Dó sustenido É fácil Lá Dó sustenido É fácil Agora Três Notas E percebam Que eu tenho A nota Lá Em comum Entre o Acorde de Lá E o Acorde de Ré E a nota Si Em comum Também Com o Acorde de Lá E o Acorde de Ré Olha só Então só o Lá e o Si 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 Lá Si Lá Três Quatro Si Ok? Então Lá, Si Lá, Si Aí depois eu tenho o Mi Também aqui Olha só Três notas É comum Lá, Si Mi Lá, Si Vamos lá Qualquer lugar eu posso usar Amar 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 Qualquer lugar eu posso usar Sempre combinando, as três notinhas aqui que vem com o 1. Sacou? Que com poucas notas eu consigo fazer um monte de coisas, além de depois jogar a questão da melodia que eu falei, né? E, enfim, tem vários caminhos. O improviso, lembrem bem, é o topo do estudo musical, tá? Eu tô falando aqui da parte base, que pouca gente tem a base correta. Por isso que chega na hora de improvisar, não consegue improvisar. Então, esse aqui é um pensamento simples, que vale a pena de treinar, e depois eu vou acrescentando umas coisas. Aqui eu tô falando de tríade pentatônica, que é o carro-chefe, digamos assim. É onde tu vai encontrar notas que vão combinar. Sempre vão combinar. Praticamente quase sempre. Não vou falar sempre, porque na música sempre tem alguma exceção. Mas percebam que com pouca coisa, ó, notas em comum aqui, inclusive. Eu tô repetindo notas. O Lá, Lá, Si, Si, Mi e Mi, ó. Só não, eu não coloquei o Ré aqui e o Fá sustenido aqui, no caso aqui eu não coloquei o Dó, ó. Opa! Tem mais um aqui que eu esqueci, ó. Que eu fui falando e não vi, ó. O Fá sustenido, ou seja, apenas o Ré e o Dó sustenido aqui não estão em comum, mas o resto, ó, tá tudo em conjunto. Olha que bacana. Desculpa aí pela falha no Fá sustenido, que eu não prestei atenção aqui. Tá falando, tocando e tal, então acabei que deixei passar. Mas olha só, tá aqui, ó. De cinco notas daqui e de cinco notas daqui, quatro se combinam. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça essa coisinha aqui. Não é verdade? Então até peguei ali um pouquinho da frase da garota de Ipanema, do Tom Jobim. Porque isso aqui é maravilhoso. Quando a gente pensa em notas, a coisa fica mais bacana. E aí eu começo a compreender a música de uma outra forma. Eu entendo a matemática da música de forma simples. Porque a gente tem, às vezes, aquela ideia de que eu preciso sempre pensar nos intervalos e tal. Mas aí se eu penso de forma mais simples, eu encontro soluções rápidas e te dá resultado. Então essa é a ideia do curso de guitarra online. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. As matrículas estão abertas e ficarão abertas ad infinitum. Falei aqui em latim. Ou seja, infinitamente aí, até enquanto eu estiver vivo, as matrículas vão estar abertas. Então se quiser ter esse suporte, essa ajuda, enfim. É só entrar em contato através do link cursodeguitarronline.net, que está aqui na descrição. Também tem o grupo aberto do WhatsApp. O link está na descrição. O convite para entrar no grupo está aqui na descrição também. E se gostou, dá o teu like aí. E também eu quero saber a tua opinião sobre esse assunto aqui. Deixe teu comentário. Então é isso daí. Até o próximo vídeo.